Olá, tudo bem? Meu nome é Kenny, eu sou dono e fundador do canal Dicas de Informática Shopping e no vídeo de hoje eu vim prestar algumas contas aqui pra vocês relacionado ao Pix que estamos recebendo de algumas pessoas, algumas coisas aí a gente comprou, outras coisas ainda a gente vai comprar então eu vou fazer aqui pelo menos o que eu comprei, que foi duas coisas por enquanto, relacionado aí com a doação aqui que foi recebida pelo canal, primeiro foi o antivírus da Kaspersky e também o nosso o nosso cartucho de impressoras da HP 2546, tá? Então eu vou explicar mais no decorrer desse vídeo tá bom? Mas antes de eu começar esse vídeo de fato, eu quero pedir pra você se inscrever aqui no canal ativar o sino das notificações, marcar pra mim a opção todas e deixar pra mim aqui o seu like e o seu comentário, isso é muito importante porque fortalece o meu trabalho aqui dentro da plataforma do YouTube YouTube e na plataforma da Odyssey, tá ok? Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo e solta a vinheta Então galera, voltei aqui, tá bom? Eu vou começar aqui mostrando o do antivírus da Kaspersky, que a gente adquiriu, tá? No caso, é esse pacote aqui, tá? Que é o Kaspersky Basic, tá? A versão básica do Kaspersky, só que ela é uma versão mais, com um pouquinho mais de recurso ela é básica, porém, ela tem uma proteção aí boa e tem direito ao suporte, coisa que na versão gratuita você não tem, você não tem direito a suporte do Kaspersky pra entrar em contato com a equipe deles pra tá fazendo alguma reclamação, às vezes relacionado a um produto, ou a reclamação, às vezes relacionada ou antivírus, alguma coisa relacionada a travamentos, você não tem direito a suporte técnico dele em geral, tá? Já a versão Basic, que é a versão básica, é uma versão paga, só que básica você tem direito aí a ligações, você tem direito a entrar em contato com a equipe, tá? O preço desse plano é R$29,90, vamos pôr R$30,00 aqui, tá? R$29,90 por um ano, tá? Eu peguei o pacote por um ano, poderia pegar o pacote maior, mas eu peguei o pacote por um ano Deixa eu só fechar essa extensão aqui que tá aberta E aí, eu peguei no caso, a opção por um ano, tá? Tem outros pacotes aqui que são um pouco melhores, né? São pacotes um pouco mais caros, mas eu acho assim que pro dia a dia de um usuário eu acho que a Basic aqui, que é a versão básica do Kaspersky vai atender a galera, tá? Então, eu acho que pra uma pessoa dentro de casa, pro pessoal assim que quer uma proteção com mais segurança, com suporte, alguém que tenha um pouco mais de dificuldade Então, eu recomendo a Basic aqui da Kaspersky Outra coisa que nós adquirimos também, com relação a produtos que a gente adquiriu Tá? Nós compramos pela nossa própria loja Nós adquirimos aqui um cartucho da HP 2546 Tá? Foram outros produtos aí que a gente já tá vendo aqui pro canal, tá? É... pra impressora, tá? Porque nós estamos trabalhando também com xerox, com... Né? Se for de casa, a pessoa precisa fazer uma xerox aqui Fazer alguma coisa do tipo Nós também já estamos trabalhando com o cartucho também Já estamos comprando cartucho também Aqui pra... Poder aí ajudar É... Na ajuda aí, na hora da gente fazer xerox pra alguém Alguma coisa assim, do tipo impressão Né? Então, aqui a gente adquiriu esses dois itens, tá? Tanto o antivírus, tá? Quanto o... Tanto o antivírus como a parte de... Deixa eu só... Tanto o antivírus da Kaspersky, né? Como o próprio cartucho que a gente comprou Foi com o dinheiro que foi aí doado pra gente via Pix Tá bom? Então, esse dinheiro que foi arrecadado via Pix Nós adquirimos aqui e compramos aí Equipamentos aqui Equipamento aqui no caso Compramos aqui no caso o antivírus E compramos também a... A parte de... De cartucho, tá? Lembrando que são... Produtos originais, tá? Então... Tanto o Kaspersky que nós compramos É original, é do site oficial da própria Kaspersky Você pode... Se você quiser adquirir esse... Esse pacote, né? Ou o básico Ou um pacote mais... Mais carinho assim, vamos dizer Você pode aí adquirir Através do... Na opção aqui Que eu vou deixar na descrição pra você Eu vou deixar o link do Kaspersky aí pra você Estar... Vou deixar essa página aqui pra você Pra você estar adquirindo Qual o melhor você acha aqui pra você Aí no seu dia a dia Eu recomendo Tá? Se você tem uma oportunidade de ter um melhor Tá? Eu recomendo que você pegue Esse aqui Ou esse aqui Tá? É... Se você tiver a oportunidade de... 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 E tiver uma opção um pouco melhor Tá? Mas se você achar aqui Tipo assim Ah, o de 49 me agrada Né? Ou o de 29 já é o suficiente Igual no meu caso aqui Que é os 30 reais Já também já vai te... É... 29,90 né? E 49,90 50 reais Já vai te ajudar bastante aí Pra você estar adquirindo o produto Tá? Lembrando que esse produto Ele tem a garantia de um ano Então... Ou seja Você comprou Você pagou ele É... A sua licença é válida por um ano Então você não tem que ficar renovando A licença do antivírus Tá? Você comprou por um ano Você vai lá E... Né? Se você quiser Deixar a opção É... Renovação automática Igual vou mostrar aqui pra você Como é que funciona Tá? É... Deixa eu clicar aqui Se você quiser exemplar Eu quero com renovação automática Do meu plano Eu venho aqui E deixo essa caixinha marcada Ah, não quero Vem aqui Desmarca essa opção E clica aqui embaixo Ó Não quero renovação automática Tá? Porque às vezes a pessoa Quer pagar no boleto Alguma coisa Então Ela deixa habilitada aqui É... A opção Pra... Pra... Pra um ano Se ela for pagar no cartão Se ela quiser habilitar Deixar habilitado Ela pode escolher Aqui no caso Se você quiser Você pode escolher aqui O tempo que você quer Do antivírus Tá? Ou seja Aqui eu quero pra um dispositivo Eu quero pra três dispositivos Tá? Então eu posso escolher É... Lembrando que o preço Vai subindo conforme A quantidade de dispositivo Que você É... Vai adicionando Tá? É... No seu... No seu coisa aqui No seu módulo Que você escolher aqui Ó Eu quero Vamos supor Que eu quero Esse aqui Tá? Ele vai pra cinquenta E um reais Tá? Então É... É um preço Um pouquinho mais É... Salgado aí Só que conforme Você vai aumentando Você vai ter mais recursos Também Tá? Dependendo do Do pacote que você quer Você vai tendo mais recursos Tá? Mas no meu caso Eu escolhi mesmo Foi de vinte e nove e noventa Que já me agrada Dá aí pra eu poder usar No meu dia a dia Tá? Pra você comprar No caso O antivírus Que você quer Você clica nesse botão Vermelho Tá? Você vai aguardar Ele carregar Aqui Ele vai ter Algumas É... Oferecer alguns pacotes Pra você Aqui é opcional Se você Caso quiser Algum desses pacotes Deixa eu só fechar aqui É... Caso você queira Você clica aqui E ele adiciona No seu carrinho Conforme você vai clicando Se não É só você pegar O pacote de vinte e nove E noventa Aqui É... Sem a... A opção de É... Pacote É... Como que se diz É... Renovação automática Tá? Então Aqui desse lado Você coloca seus dados Tá? Se você Exemplar Eu sou Eu tenho uma empresa Você vem aqui E escolhe a opção CMPJ Tá? Você altera aqui O CPF Pra PJ E aí você faz A alteração Coloca ali O seu CNPJ Coloca ali Todas as informações E endereço Da sua empresa Né? Ou o endereço Aí no caso Se for pra sua casa Você coloca o endereço Da sua casa Coloca o telefone Coloca aí É... Seu e-mail E por aí vai Tá? Aqui você vai colocar Todos os dados Os complementos Tudo certinho Tá? Aqui você vai colocar O seu Seu cartão Seu número do cartão É... O número do cartão O código de... O nome do... Do... Do titular Do cartão Né? O código de CVV Tá? Você coloca o código CVV Que você Quer utilizar Aqui Você coloca aqui Também Tá? E aí você clica nesse botão E ele vai te gerar Aí O pagamento Lembrando galera Que aqui você pode escolher Os modos de pagamento Tá? Eu posso pagar Tá? Por esses cartões aqui E posso pagar também Via mercado livre Tá? Mercado livre Também se você quiser Você pode pagar via Pix Lembrando que o Pix Não tem Se eu não me engano Nem o Pix E nem o... O boleto Tem a opção De renovação automática Tá? Então É... Aí você escolhe Eu na minha opinião Eu acho assim Se você for fazer Só um ano De antivírus Né? Aí você marca lá Aquela opção Não quero renovação automática E marca a opção Pix Tá? Lembrando que o seu serial Vai vir pro seu e-mail Tá? Vai vir a chave de ativação Vai vir pro seu e-mail Aí é só você inserir No seu programa E ele vai aí Ativar o antivírus Pra você Perante esse período De um ano Tá? É... Eu tô fazendo esse vídeo Mais pra mostrar pra vocês O que que a gente Já tá gastando Aqui no canal Tá bom? Então galera É... Eu espero que você Tenha gostado desse vídeo Se você gostou Deixa aqui pra mim O seu like Deixa aqui pra mim O seu comentário Aproveita E deixa aqui pra mim Nos comentários também Se você já conhecia Essa versão básica Do antivírus Né? Do... Lembrando galera Eu vou fazer um vídeo É... Sobre esse antivírus Tá? É... Mais pra frente Tá? E aí Eu trago aqui pro canal O... Conteúdo aí Mais... É... Voltado No caso é esse antivírus Aqui ó Que é o Kaspersky Deixa eu abrir ele aqui Pra vocês Ter uma... Uma... Noção De qual antivírus Que eu tô falando Né? Espera ele carregar É esse aqui Tá? Deixa eu vir aqui Então ele Ele é bem Bem básico Assim pra você Poder utilizar No seu dia a dia Tá? Então eu vou fazer um vídeo Aí mais pra frente Eu faço um vídeo Mostrando as ferramentas Do Kaspersky E mostro aí pra você O que você precisa fazer De configuração Né? Quais são os recursos Que tem nessa versão básica Que não tem Na versão gratuita Enfim O que tiver aqui De possibilidade De eu estar gravando O vídeo pra vocês Eu vou estar fazendo Relacionado a esse programa Tá ok? Então galera O meu muito obrigado A todos vocês Que me acompanharam Até o presente Um momento Fiquem todos com Deus E nós Nos encontramos Na próxima Segunda-feira A partir das 20 horas Tá ok? Então Até a próxima Segunda-feira E tchau tchau